Aí eu tive cuidado de separar por grupos de empresa, como é que fica sem movimento para você regularizar. Empresas do Grupo 1, para quem não sabe quais são as empresas do Grupo 1, são aquelas empresas que no ano de 2016, as grandes empresas saturaram acima de 78 milhões, tá? Essas são empresas do Grupo 1, então tinha que fazer. Quando tinha que fazer? Aí eu peguei que é social e DCTF Web, então primeiro regularizou a social, depois regularizou a DCTF Web. É social em maio de 2018, foi quando começou a folha, e a social é DCTF Web. Agosto de 2018 foi quando começou a obrigação da DCTF Web e aí depois de janeiro de cada ano, então 2019, 2020, 2021, 2022. Era até quando era obrigatório, beleza? Quando chegou para entrar o Grupo 2, na DCTF Web, houve uma subdivisão, então os pequenos ficaram para entrar junto com o Grupo 3. Quais são os pequenos? Aquelas empresas que no ano de 2017 tiveram faturamento abaixo de 4,8 milhões. Então aquelas empresas abaixo de 78 e acima de 4,8 milhões, elas entraram no Grupo 2A da DCTF Web, tá bom? E aí como é que ficaria a regularização de uma empresa do Grupo 2A? Nós teríamos o E-Social, sem movimento em janeiro de 2019, porque em janeiro começou a folha, tá? Não é social, fase 3. E-Social e DCTF Web nós teremos em abril de 2019, porque em abril de 2019 começou a DCTF Web para o Grupo 2A, e aí nós teríamos janeiro de 2020, janeiro de 2021 e janeiro de 2022. São esses meses que você vai fazer sem movimento para regularizar uma empresa que é do Grupo 2A. Continuando, agora vamos para o Grupo 2B, que é a outra metade do Grupo 2 que foi subdividido. Para essas, eu vou ter que fazer o E-Social. Olha só, ficou interessante agora. O E-Social ficou janeiro de 2019, quando começou a folha, janeiro de 2020, janeiro de 2021, e o E-Social e a DCTF Web em outubro de 2021 e janeiro de 2022, tá? Aí ela vai estar regularizada. E aí você não precisa mais fazer em nenhum mês, tá bom? O Grupo 3, o Grupo 3 são as empresas optentes pelo Simples, para ser lucrativos, etc. Pessoas físicas, está tudo no bala aqui do Grupo 3, tá bom? Para essas, o E-Social começou, a folha começou em maio de 2021. Então, quando você entra no E-Social, quando você olha as folhas de pagamento, a partir de maio de 2021 vai estar habilitada pelo Grupo 3. Se você entra numa empresa hoje no E-Social e a folha está lá em janeiro de 2019, pode ter certeza que ela é Grupo 2. A DCTF Web e o E-Social Sem Movimento ficou outubro de 2021 e janeiro de 2022. Lembrando que a partir de 2023 as empresas estão dispensadas. E mais, Grupo 4, órgãos públicos, como é que ficou órgãos públicos, então? A folha dos órgãos públicos começou em agosto de 2022 e a DCTF Web e a Social Sem Movimento em outubro de 2022. E aí não tem em janeiro, né? Porque já está dispensado. E aí, pessoal, com relação a órgãos públicos, quero abrir o parênteses, eu não atuo na área de órgãos públicos. Tem uma situação de CNPJ vinculada a entes federativos, que gerou um monte de dependência. Está uma situação aí. É com relação a órgãos públicos, que eu, particularmente, não sei nem que orientar vocês, tá? Porque realmente eu não atuo com órgãos públicos. Eu sei que está tendo um problema aí com órgãos públicos relacionados a essas pendências de declaração. Nós vamos ter agora um outro critério de sem movimento, que são aquelas empresas que foram constituídas após o início da obrigação. Qual a obrigação? Tanto da Social quanto da DCTF Web. Então você vai fazer, primeiramente, o E-Social e DCTF Web, referente ao mês da construção da empresa, e depois você vai repetir o procedimento em janeiro de cada ano até o ano de 2022, tá bom? Se a empresa foi constituída antes do início da DCTF Web, aí ela vai fazer só a Social sem Movimento no mês da Constituição, depois Social sem Movimento e DCTF Web no mês do início da obrigação, de durante cada ano, até 2022. Tem mais. Como é que fica o caso do MEI? E aí a pergunta do colega que apareceu aqui, ó. O MEI é obrigado a fazer a Social e a DCTF Web sem movimento? O MEI, pessoal, ele está dispensado, novamente, de fazer a declaração de sem movimento. Porém, nem tudo, né? Nem tudo é um mar de rosas. Tem mais uma situação relacionada ao MEI que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas eu já posso até citar, tá? Mas a princípio é que sobre sem movimento, via de regra, o MEI, no caso de desenquadramento, ele vai fazer no MEI referente ao desenquadramento. Aí você tem que analisar como é que foi esse desenquadramento do MEI. Se foi um desenquadramento que o MEI pediu desenquadramento, normalmente, quando o MEI pede desenquadramento, é a partir daquele mês que ele faz a solicitação do desenquadramento. Tem casos que o MEI é desenquadrado de ofício, sei lá, ele passou faturamento, a Receita Federal foi lá e desenquadrou desde janeiro. Então, você vai ter que verificar o mês que o MEI foi desenquadrado e você vai fazer. A partir do momento que ele é desenquadrado, ele deixou de ser MEI, então, ele se torna obrigado a fazer tanto a social quanto a DCTF Web, tá? Tem uma situação relacionada ao MEI que eu não coloquei aqui, que é um MEI que ele vinha tendo movimento de empregados, e aí ele parou de ter movimento. Nesse caso, o primeiro mês que ele ficar sem movimento, ele também vai ser obrigado a fazer o E-Social e a DCTF Web sem movimento, tá? Só lembrando que as pessoas físicas estão dispensadas. Pessoal, tem uma situação aqui relacionada a FD Reinf, tá? A Reinf, lembra que eu já falei aqui pra vocês? Eu só sou obrigado a fazer a Reinf quando, 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 quando eu tiver movimento. Não tenho movimento, não sou obrigado a fazer Reinf sem movimento. Só que aí, a gente tem que ver aqui que a gente tá lidando com duas declarações. Vamos pensar na hipótese aqui daquela empresa que não tem a social, só tem Reinf. Muito comum, por exemplo, condomínios, às vezes, tem uma retenção ali de nota do prestador, precisa fazer o recolhimento e etc. Muito comum, vamos pegar aqui um condomínio que tem, talvez, tem uma situação dessa. Não tem a social, mas tem Reinf lá num mês específico. Pela grega aí da Reinf, ele só é obrigado a fazer naquele mês, fez a DCTF Web e recolheu o que tinha que recolher. No mês seguinte, pelas regras da Reinf, ele tá dispensado. E aí, muita gente tem relatado, eu fiz a Reinf, tinha só um mês, agora tá gerando pendência de DCTF Web no mês seguinte. Por que que tá gerando pendência de DCTF Web no mês seguinte? Sendo que a Reinf, ela é dispensada de fazer declaração sem movimento. Beleza. A Reinf, ela é dispensada de fazer, sim, a declaração sem movimento. Porém, lembra das regras da DCTF Web? Se a DCTF Web vinha tendo movimento, na primeira competência que ela ficar sem movimento, ela é obrigada a fazer sem movimento. A DCTF Web é obrigada a fazer. Então, se eu tô fazendo só Reinf, se eu enviar uma declaração com movimento, eu vou ter que fazer uma sem movimento no mês seguinte, não porque eu sou obrigado a fazer Reinf, mas porque eu sou obrigado a fazer a DCTF Web sem movimento. Esse sem movimento, ele pode vir tanto da Reinf quanto do E-Social, tanto faz, mas pra eu ter uma declaração de sem movimento lá na DCTF Web, eu preciso enviar uma sem movimento na declaração de origem, tá bom? Certo? Então, o pessoal que tá tendo problema com Reinf é exatamente por causa disso. E aí, tem que ter alinhamento com o fiscal, que é o pessoal do fiscal que faz a Reinf. Então, o pessoal do fiscal precisa conhecer essa regra que, apesar de não ser obrigatório a fazer a Reinf sem movimento, mas, como teve um movimento depois parou, na DCTF Web é obrigatório fazer e só vai conseguir fazer se fizer a Reinf. Fez sentido? Pessoal, pra DCTF Web ser considerada sem movimento, as declarações de origem tem que ser sem movimento também, só assim ela vai poder ser considerada com movimento. Se uma das declarações de origem tem movimento, então a DCTF Web tem movimento. E aí, nesse caso aqui da Reinf, como eu falei, tem que ficar atento a essas regras aí. Então, Reinf, DCTF Web tem movimento, referente ao primeiro mês que ficar nessa condição. E aí, aqui na descrição você vai encontrar um tutorial onde ensina o passo a passo pra você regularizar a rede social, regularizar a DCTF Web sem movimento, totalmente gratuito. E o pessoal que é membro aqui do canal, eu fiz um segundo vídeo com o mesmo procedimento, só que só tá exclusivo pra quem é membro. ok?